Música Quando toca a vinheta, em especial na segunda-feira, a gente já sabe que tem muitas ocorrências por aí. E é a Natália quem vai contar pra gente. Boa tarde, Natália. A parceria, né Luan? É. Ocorrências policiais no ar e teve bastante coisa nesse fim de semana. Muitas. Como é que foi? O que dá pra já assim ó? Vamos dar uma pincelada. O que teve? Só o pessoal já saber. Teve mandado de prisão cumprido, teve caso de tráfico de drogas, teve, olha, muita coisa que vocês vão acompanhar agora. Não dá pra eu já chegar falando tudo. Tem que dar aquela curiosidade em vocês, naquele gostinho, né Luan? Também sei que você tá aí curioso. Então vamos começar falando, né? E vamos começar falando já de tráfico de drogas, porque teve ocorrências do Vale do Rio Tijucas à Costa Esmeralda, Luan. E teve um único bairro, em um único bairro, de uma cidade aqui da nossa região, dois casos de tráfico de drogas. Olha só. É bastante, né? Isso em poucos minutos, intervalo de poucos minutos. Mas vamos lá? No oferecimento de Energi Luz e Energi Luz Design. Manecar Consórcios de Sleine e Devit Móveis, Posto Chiquinho e Laboratórios Hoffman. Eu vou trazer pra vocês os principais acontecimentos do cenário do PIN. E a gente vai começar no oferecimento de Manecar Consórcios, o único que te dá a chance de ganhar vale compra de combustível e veículo do ano. Ó, tá aí do lado. A gente vai começar falando lá de Itapema. Vamos pra Costa Esmeralda primeiramente, pra gente falar sobre casos de tráfico de drogas, mais uma vez, no bairro Morreiro. Lá, num único final de semana, no sábado, teve dois casos de tráfico de drogas. Isso em um intervalo de poucos minutos na tarde de sábado. O primeiro caso foi um homem que foi denunciado diversamente com um veículo que estava estacionado lá no bairro. Esse carro seria utilizado pra venda e estoque de entorpecentes. A polícia fez algumas fotos do local, algumas fotos foram feitas em dias anteriores. E neste sábado, o homem foi abordado durante uma nova ronda. Ele estava em um carro e tinha com ele um pacote com diversas pedras de craque. A gente vê essas pedras aí na imagem, mais de 40 pedras de craque. Aí, voltamos com o áudio aqui pra vocês. Então, no local lá do carro, foi encontrado marmitas de comida, roupas, vários itens que demonstravam que o local era usado com frequência pra garantir que a venda fosse feita em diversos horários do dia, da noite. Então, o homem era quase que uma casa dele, esse veículo. Na residência dele mesmo, não foi encontrado entorpecentes. Todo o material apreendido foi levado pra delegacia juntamente com ele. Perto desse local, alguns minutos depois, uma nova abordagem foi feita. Desta vez, eram dois homens que já são conhecidos pelo tráfico de drogas. Eles estavam andando juntos e, quando viram a presença dos policiais, correram pra tentar fugir da abordagem. Claro que, diante aí dessa suspeita, eles foram abordados. Um deles tem passagens por tráfico, o outro tem passagem até por homicídio. Maconha, cocaína, LSD, vários entorpecentes de diversos tipos foram apreendidos com a dupla, além de uma quantia em dinheiro que demonstra aí a venda de entorpecentes. Eles também foram levados pra delegacia de polícia civil. Pessoal, a gente vai continuar com a Possa Esmeralda, porque na madrugada deste domingo, uma situação que é chocante, uma situação deprimente, né? Diversos itens públicos e privados foram destruídos por um homem supostamente embriagado. Um homem, segundo relatos de testemunhas aparentemente embriagado, foi visto arrancando e danificando placas e letreiros de obras na madrugada deste domingo, dia 7 de agosto. Era por volta das 4 horas da manhã quando a polícia foi acionada para averiguar o caso de dano ao patrimônio público e privado no bairro Perequê, em Porto Belo. Um letreiro em LED e uma placa de estabelecimento empresarial foram danificados. Vasos de plantas e uma cerca de tela foram derrubados, além de danos em outros estabelecimentos na Avenida Ironil do Conceição dos Santos. Guarnições da Polícia Militar de Porto Belo e Itapema realizaram buscas na região dos bairros Perequê e Meia Praia. Porém, o homem não foi encontrado. Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso será investigado pela Polícia Civil para que o autor seja identificado e responsabilizado. Boa tarde, Natália e internautas de VipSocial. A ocorrência procedeu-se da seguinte forma. A guarnição do Major Gersino recebeu a informação de que havia um indivíduo de posse de uma arma de fogo ameaçando uma pessoa durante a festividade do município. De pronto, a guarnição buscou identificar o cidadão e, dentro da constatação deste, foi realizada a abordagem na qual ele informou que o material estaria no seu carro. Portanto, a guarnição deslocou junto do indivíduo até o local onde o automóvel estava estacionado e, durante a busca veicular, encontrou-se um simulacro, que é um material muito parecido com uma arma real, que é comumente utilizada em roubos, por exemplo. O abordado, então, assumiu que o material era seu e que usou de subterfúgio para amedrontar o outro cidadão durante a discussão na festa. Infelizmente, a vítima não estava mais presente na festividade para dar o prosseguimento no caso e, desta forma, restou a guarnição a prender os materiais e lavar o boletim. Boa tarde, Natália, internautas do VIP Social. Sargento Fagundes aqui. Hoje vamos falar sobre aquele mandado de prisão cumprido pela Polícia Militar em Nova Trento, no sábado à tarde, onde era sabido que esse masculino que foi cumprido o mandado de prisão em seu desfavor ele estaria residindo no bairro Ponta Fina e a guarnição deslocou até o local e encontrou o mesmo, informou que ele estaria com o mandado de prisão em aberto que seria cumprido pelo crime de tráfico de drogas. Já havia sido preso por esse mesmo tráfico de drogas na cidade de Nova Trento há meses atrás. Então foi dado voz de prisão ao mesmo e encaminhado ao presídio de Tijucas, onde ficou à disposição da Polícia Penal. Vale ressaltar que esse mandado de prisão, bem-sucedido o cumprimento dele foi graças à troca de informações entre as guarnições do Vale do Rio de Tijucas, da nossa segunda companhia, e ela é fundamental nessa troca de informações para o serviço policial. Então você da comunidade que tenha alguma informação e queira repassar pode estar procurando a Polícia Militar mais próxima ou através do telefone 190 ou até mesmo através das nossas redes de vizinhos. Perfeitamente. Pessoal, a gente teve um probleminha técnico aqui no meu áudio, vocês não conseguiram me ouvir, mas então vou recapitular para vocês. Primeiramente, o soldado Fagundes, lá diretamente de Major Gersino, trouxe as informações para a gente sobre um caso de um simulacro de arma de fogo que foi apreendido lá no município. Depois a gente entrou em contato com o sargento Fagundes, daí os dois nomes são iguais, mas um é soldado de Major Gersino. O outro é o sargento Fagundes, lá de Nova Trento, comandante da Polícia Militar de lá, que trouxe essas informações sobre um mandado de prisão que foi cumprido lá no município graças à troca de informação entre as polícias militares, os policiais militares, aqui do Vale do Rio Tijucas. A gente vai encerrar os ocorrências policiais com essa informação aqui para vocês, mas fiquem ligadinhos no site também, que tem todos os detalhes lá, e fique ligadinho aí no Jornal VIP, que tem VIP Esporte, tem muito mais conteúdo para vocês.